Isso é legal até, ver a diferença da mineração para... Você vai trocar o minerador pelo validador hoje. O minerador hoje não precisa ter Ether, ele não tem motivo para ter o Ether. Ele simplesmente compra as máquinas de mineração, que no caso da Ethereum funciona com GPU. Ele minera, no final das contas, ele quer vender... Exatamente, ele tem um custo alto de energia para fazer essa mineração, ele recebe esses Ethers, só que o que ele está recebendo? Ele só está recebendo Ether. Como que ele vai pagar pelos custos da mineração dele? Vendendo Ether. Então, além de você ter essa transição para o stake, você vai fazer com que o validador agora, ex-minerador, agora validador, tenha uma razão para segurar o token, e você vai estar reduzindo a pressão vendedora que os mineradores causam na rede hoje. Então, você tem mais esse ponto benéfico para o tokenomics da Ethereum. Até porque ele tem incentivo em ter o Ether para aumentar a operação de mineração dele, diferentemente de hoje. É, isso aí.